Parar pra sair assim que fizermos essa tomada. O pessoal da cenografia disse que esses foguetes são proibidos neste local. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Centrão, temos um intruso na área. Entendido, intruso na área. Unidades, atacar. Bom, Rico, acho que você é o meu astro e o meu guarda-costas. Eu não concordei com nada disso. Eu tenho muitos equipamentos caros nessa van, então não deixa eles detonarem a gente. Ok. Eu vim aqui filmar meu próximo filme, Minha Obra Prima. Ah, é? Aqui parece o paraíso, mas você precisa de permissão para ir a qualquer lugar. E só te dão permissão se você for da Espinosa Telecom. E a propósito, eu não sou da Espinosa Telecom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí